Música Queridos amigos e irmãos, estamos sempre refletindo sobre o tema da campanha da fraternidade deste ano, Biomas Brasileiros e Defesa da Vida, Cultivar e Guardar a Criação. A Sagrada Escritura não se preocupa diretamente com os biomas. Contudo, as primeiras páginas do livro do Gênesis, além de relatar a beleza da criação do mundo, relatam também a triste realidade do pecado do homem. Ao desobedecer a Deus, comendo do fruto da árvore e do conhecimento do bem e do mal, o homem provoca uma ruptura nas relações com consequências imediatas. A primeira relação na ser ferida é com Deus. Tendo desconfiado da bondade de Deus e desobedecido sua palavra, o homem que se realizava no contexto de aliança não se encontra mais seguro. O casal que antes convivia com Deus no jardim passa a ter medo e a se esconder. Observa-se que gradualmente a humanidade vai se tornando arrogante, querendo ser como Deus. O mesmo percebe-se na narrativa da Torre de Babel. Vamos construir para nós uma cidade e uma torre que chegue até o céu, assim nós faremos um nome. A intenção de ocupar o lugar de Deus e usurpar seu nome mostra a que ponto chega a ruptura de relação com Ele. As relações interpessoais também são afetadas. Rompe-se a harmonia da relação do casal, que se degenera gradualmente. Primeiro se transforma em cumplicidade no pecado e depois ambos fogem de sua responsabilidade, transferindo a culpa. A partir daí, em uma espiral crescente, a tensão invade as relações fraternas, transforma-se em violência e culmina no assassinato de Abel por cair. E a injustiça se espalha sobre a terra. A multiplicidade de falas, de idiomas, apresentada no capítulo 11 do Gênesis, sinaliza a incapacidade do ser humano de reconstruir sozinho o relacionamento com seu próximo. A perda da linguagem do amor que harmoniza tudo é a verdadeira causa do desentendimento e das rupturas, seja com o próximo, seja com a criação. A ruptura dos relacionamentos inclui o mundo criado. Muitos são os textos que apresentam as atitudes do homem como provocadoras de sofrimento à obra criada. Sodoma e Gomorra serão destruídas. O Egito sofrerá com as pragas. Nínive é ameaçada de destruição. Jerusalém sofre pelo pecado de Davi. E assim por diante. O relado da queda afirma que, em consequência do pecado, a terra passa a ser hostil ao homem que é expulso do jardim. O mundo desfigurado é sinal que a aliança foi rompida e Deus foi esquecido. Aos profetas caberá a missão de denunciar o pecado confrontando-o com o plano de Deus. Eles denunciam o pecado em termos decisivos, mas não deixam de insistir no valor do arrependimento. E com eles surge uma nova perspectiva. As relações feridas pela desobediência podem ser restauradas por Deus, compassivo e misericordioso. É anunciado um novo tempo, no qual será o próprio Deus a intervir na desarmonia presente no coração do homem. Inicia-se assim o anúncio de um tempo novo, o tempo messiânico, no qual a conversão e a esperança podem renascer. Em Isaías, o tempo messiânico é anunciado como um tempo no qual a harmonia da criação será reestabelecida. O homem recuperará a sua relação com Deus. Teus filhos serão todos discípulos do Senhor e grande será a felicidade deles. A relação entre os homens será restaurada. Nenhuma nação pegará em armas contra a outra e nunca mais se treinarão para a guerra. E a relação com todo mundo criado será pacificada. Esta imagem bonita, o lobo, então, será hóspede do cordeiro e o leopardo vai se deitar ao lado do cabrito. O bezerro e o leãozinho pastam juntos. Uma criança pequena toca os dois. O bebê vai brincar no buraco da cobra venenosa. A harmonia que reja os relacionamentos será restaurada. Em Cristo, tudo será restaurado. Quando se completou o tempo previsto, Deus enviou seu Filho nascido de mulher, nascido sujeito à lei, para resgatar os que eram sujeitos à lei e todos recebermos a dignidade de filhos. Estas palavras de São Paulo, dirigidas aos Gálatas, indicam a dimensão da graça realizada em Cristo Jesus. Nele se concretiza o que foi anunciado através da lei e dos profetas. O verbo de Deus se encarna assumindo nossa humanidade, todavia sem pecar. Desta forma, inaugura-se o tempo messiânico. Em Jesus podemos compreender o motivo pelo qual o mundo foi criado. Tudo foi feito por meio dEle. E sem Ele nada foi feito de tudo o que existe, diz São João. Com a encarnação, nos é revelado que a bondade da criação não foi perdida, mas que Deus amou tanto o mundo que deu seu Filho único para que todo o que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus não deseja condenar o mundo, mas salvá-lo. Tudo é dEle, por Ele e para Ele. Desta forma, em Cristo, é reestabelecida a relação entre o homem e Deus. A iniciativa é sempre de Deus, porque o homem em si é incapaz de se reconciliar com seu Criador por suas próprias forças. A ação de Deus é primeira e decisiva. Tudo vem de Deus que por Cristo nos reconciliou consigo. Ele sempre amou a humanidade mesmo enquanto pecadora e morreu para salvá-la. Jesus, o homem perfeito, relaciona-se de forma próxima com Deus, chamando-o de Pai, e ensina os discípulos a fazerem o mesmo. A relação da paternidade de Deus não apenas restaura a relação antes ferida, mas a eleva à plenitude. A relação de Jesus com a criação serve de paradigma para o que ensinará aos seus discípulos. Em suas parábolas, faz perceber que a criação contém em si explicações do agir de Deus e de realidades relativas ao reino de Deus. Jesus utiliza de elementos da criação em sua catequese. A graça de Deus é comparada a uma fonte de água viva. A bondade de Deus é comparada com a chuva que cai sobre justos e injustos. A relação do homem com Deus é comparada com a vinha e seus ramos. A fé com a semente e o coração do homem, com o terreno onde a semente é lançada. Assim, por meio da contemplação da criação, o ser humano é convidado a compreender que sua vida está nas mãos de Deus e a abandonar-se a providência divina que veste os lírios com uma beleza não acessível aos reis. que nós possamos reconhecer esta ação de Deus na sua criação e ter todo o respeito que ela merece e saber selar e cuidar dela. que Deus abençoe a todos em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém.